Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o quinto ano do colégio Enãos. Quinto ano, eu vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. É a página 151 do livro de Geografia e algumas atividades complementares. Número 1, começando com a página, tá? Em sua opinião, a diversificação das atividades econômicas é importante para a economia do Centro-Oeste? A diversificação das atividades produtivas cria novas fontes de renda e emprego para a região. Então sim, é extremamente importante, né? Nós temos que pensar em todo um contexto, em toda a população, em toda a região, em toda a economia que será gerada, né? Em função da diversificação dessas atividades produtivas, como a instalação de indústrias, como o ecoturismo, né? Investimento no turismo. Número 2, escreva duas características das atividades agropecuárias do Centro-Oeste. Predomínio de grandes propriedades, as monoculturas, né? Como nós lindas, monoculturas de soja, onde é empregado um alto nível de modernização. A modernização, né, em si, o fato de possuir o maior rebanho bovinho do Brasil também, e é uma característica extremamente importante da região Centro-Oeste. É a base da economia da região Centro-Oeste, né? Número 3, que tipos de indústrias se instalaram na região recentemente? Indústrias ligadas às atividades agrícolas, máquinas, equipamentos, fertilizantes, processadoras de alimentos, né? É o chamado agronegócio e automobilísticas, entre outras. Número 4, o turismo é importante para a economia do Centro-Oeste. De que forma atividades como o ecoturismo e o turismo de aventura podem contribuir para o desenvolvimento da região sem agredir significativamente a natureza? Bom, quando a gente pensa no ecoturismo, gente, nós temos que pensar nas pessoas, né, nos turistas, nos visitantes, conhecendo locais atrativos, né, conhecendo paisagens diferenciadas. E temos que lembrar que este passeio, essa visita, não pode degradar este ambiente, não pode ser jogado lixo no chão, né? Não pode ser desmatado. Então, se realizadas de forma adequada, essas atividades permitem o desenvolvimento econômico sem degradação significativa do meio ambiente e da região e contribui ainda para a geração de emprego, para a geração de renda, né? Agora nós vamos corrigir as atividades complementares. Número 1, quais são os principais produtos agrícolas da região Centro-Oeste e onde são cultivados? São arroz, milho, mandioca, feijão, cana-de-açúcar, soja e café. São cultivados principalmente nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. Lembra que nós vimos o mapa onde está localizado, né, os estados com maior produção agrícola? Número 2, qual é a principal atividade econômica da região Centro-Oeste? Em que estados ela ocorre? A principal atividade econômica é a pecuária, principalmente a criação de gado bovinho. Ela ocorre nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso também, tá gente? A criação de gado, ela é bem presente, com destaque em Goiás e Mato Grosso do Sul. 3, observe o mapa ao lado. É este mapa que está trazendo região Centro-Oeste, transporte e rodoviário. Quero chamar a atenção de vocês para a malha de transporte, a malha rodoviária, né, próximo à região do Distrito Federal, de Goiás ao Distrito Federal, ligando, né, Goiás ao Distrito Federal. Quero chamar a atenção de vocês também para a malha rodoviária nessa região aqui, roxa. Observem que praticamente não existe, né, rodovias passando por essa região. Letra A. Que informações desse mapa contém? Contém informações sobre os limites e as estradas dos estados da região Centro-Oeste e a área do Pantanal Mato Grossense. Observem que o Pantanal Mato Grossense, ele está localizado tanto em Mato Grosso do Sul, quanto em Mato Grosso. Letra B. O que representa a área roxa que aparece ao Sul de Mato Grosso e a Oeste de Mato Grosso do Sul? É o Pantanal, né, pessoal? É o Pantanal Mato Grossense, como nós já estudamos anteriormente. Por que, na sua opinião, as estradas de rodagem são tão poucas na área roxa? Observem aqui o mapa novamente. As estradas de rodagem, né, pavimentadas, basicamente não existem nessa região. Por que? Lembram das características naturais do Pantanal? É uma planície e constantemente ela fica alagada, ela fica inundada. Então, isso dificulta o acesso por terra a essa região. Bom, finalizamos essa correção, tá bem? Nós vamos continuar estudando sobre a região centro-oeste. Nessa aula, nós vamos entender o processo de ocucação e polulamento da região central do Brasil. Inicialmente, nós vamos analisar o mapa da região central. Lembrando, formada por Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul. Quero chamar a atenção de vocês para a população do Distrito Federal. Observem que a área do Distrito Federal é muito inferior aos demais estados. Mas, observem que a população do Distrito Federal é extremamente elevada. Então, o Distrito Federal, ele concentra uma elevada densidade populacional, uma elevada densidade demográfica, né? Uma grande concentração de pessoas em um espaço menor. Essa concentração demográfica, gente, ela se dá principalmente por fatores históricos, né? Desde a construção de Brasília, que atraiu diversos migrantes para essa região, até o desenvolvimento da região, o desenvolvimento econômico, né? Que se tornou mais atrativo para essa população se instalar ali no Distrito Federal e arredores. Mato Grosso é o estado mais populoso, né? Então, a capital em Cuiabá. E o menos populoso é o estado de Goiás. Algumas cidades da região centro-oeste surgiram com o movimento das bandeiras e a exploração do ouro. Lembrando que as bandeiras eram expedições organizadas por particulares, né? E até mesmo pelo governo, para povoar o território brasileiro e também a procura de pedras preciosas, de diamantes e também para aprisionar indígenas. Outras formas de ocupação também foi com o desenvolvimento da agropecuária. A construção de Brasília, que ocorreu durante a década de 1950, tinha o objetivo de estimular a ocupação das regiões centrais do Brasil. A região central do Brasil, gente, é uma região que demorou a ser povoada, demorou a ser ocupada e apresenta um imenso vazio demográfico. O que quer dizer isso? Baixa densidade demográfica na região centro-oeste. Com exceção do Distrito Federal, nós vamos ver que a maior concentração populacional está nas capitais dos estados. A cidade de Brasília, planejada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, foi construída durante o governo de Juscelino Kubitschek e inaugurada em abril de 1960. Como nós vimos, durante o governo de JK, Brasília foi construída e a capital foi transferida para a região centro-oeste. Essa ideia, gente, da capital do país na região central, é uma ideia bem antiga. Que já vem desde o período que o Brasil torna-se independente de Portugal. Para que isso? Para fazer a proteção da capital do país. Se houver algum ataque pelo mar, a capital vai estar protegida. Um outro fator também, segundo alguns historiadores, é que a capital afastada dos principais centros populacionais evita a formação de aglomerações, de manifestações e de protestos em torno da capital. Nessas imagens aqui, nós temos algumas cidades, a antiga catedral metropolitana de Cuiabá, vista da cidade de Goiânia. Lembrando que a cidade de Goiânia foi uma cidade planejada, ela não surgiu da casa, ela não surgiu do crescimento populacional, foi planejada, bem como Brasília, que também foi planejada. Nessa imagem aqui, debaixo da esquerda, está apresentando o Congresso Nacional em Brasília. Lembrando que o governo federal, ele está localizado em Brasília, no Congresso Nacional, tá bem, gente? E nessa imagem aqui, inferior da direita, nós temos a descarga de colheita de milho em Junina, Mato Grosso, de 2018. Quando a gente fala da ocupação e povoamento da região centro-oeste do Brasil, também nós não podemos esquecer da população indígena. Desde a chegada dos portugueses em 1500, nós sabemos que muitos povos indígenas foram dizimados, foram exterminados, e muitos perderam o seu direito à propriedade. Eles já estavam aqui quando os portugueses chegaram e foram expulsos de suas terras. Foram escravizados, ou foram exterminados também, pessoal, pelas doenças trazidas pelos europeus. Os indígenas não tinham imunidade a essas doenças, como gripe, como varíola, e foram acometidos por essas doenças. Grande parte dos indígenas também sofreu com a destruição do ambiente onde vivia, causada pela urbanização e pelo desmatamento. Ou seja, os portugueses, ao chegar no Brasil, não somente na região centro-oeste, eles foram dominando o território. Para tentar minimizar esse problema, foram criadas diversas reservas indígenas nas quais não é permitido desnatar nem construir, onde os indígenas vivem de acordo com seus costumes e tradições, inclusive para preservar a população indígena, preservar a cultura e as tradições dessa população. A primeira terra indígena reconhecida pelo governo federal localiza-se na região centro-oeste é o Parque Indígena do Xingu, criado em 1961. Ele é resultado da ação política dos irmãos sertanistas Orlando Cláudio e Leonardo Vilas Boas. Nessa área, localizada no estado de Mato Grosso, estão reunidos diversos povos indígenas, formando uma população de mais de 4 mil pessoas. Segundo alguns estudos também, que incluam, neste Parque do Xingu, exigem tribos indígenas, comunidades indígenas, que ainda não fizeram contato com a nossa sociedade. Estão completamente inseridos em sua cultura, inseridos em suas tradições. Observem este mapa, para vocês conseguirem perceber o vazio demográfico. O vazio demográfico é vazio de população. Observem que a maior concentração populacional está em torno das capitais dos estados. Como nós vimos, o maior crescimento populacional vai ocorrer apenas no século XX, principalmente em virtude da construção de Brasília. Para essa construção de Brasília, gente, para vocês terem ideia, vai vir para a região cerca de 250 mil trabalhadores, atraídos pela possibilidade de novas oportunidades. A maior parte da população centro-oeste é constituída de brancos e caboclos. Os caboclos, eles são a mistura dos chamados homens brancos com os indígenas. E em alguns pontos da região, como ao norte do estado de Mato Grosso, predominam os indígenas. Embora a região centro-oeste, ela possua, gente, um grande vazio demográfico, ela é a segunda região mais urbanizada do Brasil, estando atrás apenas da região sudeste. Cerca de 88% da população da região centro-oeste vive nas cidades, enquanto 12% vive no campo. Essa expressiva urbanização, ela está relacionada ao intenso êxodo rural. Vamos relembrar que o êxodo rural é a saída do campo para a cidade, motivada principalmente pela mecanização da lagoa, pela mecanização e modernização do campo. Um outro fator também que pode ser considerado é a construção de Brasília, que foi erguida com o objetivo de também ocupar a região central do Brasil, além de ocupar, fazer a integração nacional dessa região com as demais regiões do país. O projeto de colonização dessa região atraiu migrantes de várias partes do Brasil, o que trouxe também diversos problemas urbanos comuns às demais regiões brasileiras. E esses problemas urbanos, pessoal, são em decorrência da falta de infraestrutura, falta de saneamento básico, moradias precárias, formação de lixões. Ao redor do plano piloto de Brasília, plano piloto, gente, é a região onde Brasília foi construída, tá? É uma área onde Brasília foi construída. Surgiram as cidades satélites como alternativa para abrigar trabalhadores para a construção de Brasília. Nós vamos ver que, na realidade, essas cidades satélites, elas são bairros, tá? E elas vão se configurar, posteriormente, como cidades dormitórias. Nessa imagem aqui, de satélite, está dando para observar o plano piloto de Brasília. Essa região aqui, onde possui, está dando para ver bem, várias construções. A ocupação dessas cidades satélites deu-se com invasões de terrenos por migrantes que chegavam à nova capital em busca de maiores oportunidades, né? As chamadas cidades satélites são, na realidade, bairros de Brasília que ficam a quilômetros de distância do plano piloto. Quando a gente fala sobre essas invasões de terreno por migrantes, nós temos que lembrar também que os candangos, né? Que eram aquelas pessoas que trabalhavam na construção de Brasília, eram migrantes que vieram de diversas regiões do país à procura dessas oportunidades e não tinham onde morar. Consequentemente, eles vão criando moradias e vão se alojando, né? Vão se estabelecendo em determinado local. Funcionam como cidades dormitórias ligadas à economia. O que é que quer dizer isso? Cidade dormitório. Ou seja, as pessoas saem cedo de casa para trabalhar, para estudar e só retornam de noite. Ou seja, essas cidades, as casas dessas pessoas servem especificamente para elas dormirem. Elas dormem, acordam, vão trabalhar, chegam, dormem, acordam e vão trabalhar. É basicamente isso, tá? Vou encerrar por aqui, então, quinto ano, a nossa aula. Tem algumas atividades para fazer, tá bem? Do livro de geografia, páginas 152, 153, 155 a 158. E tem também essas quatro perguntas complementares, tá? Copiem as perguntas no caderno, tá bem, quinto ano? Vai facilitar na hora de estudar até para a prova, tá? Bom destudo para vocês. Até a próxima aula. E lembrem-se, juntos no caminho certo. Tchau. 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 Tchau.